E a grande informação dessa tarde foi trazida por um jornalista do diário Olé, que é sobre a possibilidade do Internacional contratar Ângel Di Maria. No vídeo eu quero te falar o que ele disse sobre essa situação, se exige alguma verdade nisso e eu quero te trazer também as versões do empresário do Di Maria e também a versão oficial da direção do Internacional sobre este caso. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações aqui sobre o Internacional, sobre essa possível bomba que a gente teve agora no fim dessa tarde, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional aqui já deste sábado, né? O Inter que fez hoje a atividade CT Parque Gigante no período da tarde. Amanhã na Páscoa, obviamente, o Inter não vai fazer nenhum treino, é feriado, por óbvio. E o Inter se reapresenta na segunda-feira porque terça, às 7 horas, tem um jogo contra o Belgrano, tá? O Belgrano que, inclusive, jogou ontem à noite contra a equipe do Tigre da Argentina e venceu por 4x1. É a primeira vitória do Belgrano desde 19 de fevereiro. Eles andaram trocando de treinador nessa última semana, foi a primeira partida desse novo treinador deles e eles venceram por 4x1. Mas aí vem uma notícia boa em meio a essa ruim, né? Que a volta do Belgrano voltar a vencer. O principal jogador deles, que é o Sanches, que fez, inclusive, dois gols no dia de ontem, ele saiu machucado nessa partida. A informação que a gente tem lá da Argentina é que ele não deve atuar nesse meio de semana contra o Inter. Então, teoricamente, o Belgrano não vai ter aí o destaque dele do último jogo, né? Pelo menos o cara que vinha indo bem no Belgrano nos últimos jogos, o tal do Sanches, não vai jogar contra o Internacional, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, e aí eu já quero falar também sobre essa situação, que é sobre Ângel de Maria, que eu acho que foi porque tu clicou nesse vídeo, que é a principal notícia que a gente teve nessa tarde, ali por volta das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a gente recebeu essa informação do nome do Ângel de Maria, tá? E aí, antes que alguém pergunte, ah, é fake, eu quero te falar sobre quem deu essa informação, que é um cara de muita credibilidade, que é o Juan Pablo Mendes, que é um cara que é um jornalista do Diário Oleto, Diário Oleto todo mundo conhece, acredito, que é um dos principais jornais na Argentina, e esse jornalista já vem dando há algum tempo algumas informações de Inter. Ele, por exemplo, foi o primeiro a noticiar a volta do Eduardo Cudê para o Inter, foi o primeiro a noticiar a renovação de contrato do Cudê com o Inter, foi o primeiro a falar sobre também a contratação do Lucas Alário para o Internacional, e também um cara que vinha dando informações certas ali sobre a negociação do Rafael Santos Borré. Então, é um cara que sabe bastante sobre essa situação. E nessa, agora tarde ali, por exatamente às 5h47 da tarde, ele deu uma informação que foi a grande informação dessa tarde de hoje do Internacional, e que certamente vai repercutir o dia de amanhã. E aí eu quero falar essa informação dele, e aí eu já quero trazer outras duas versões. A informação, né, e a versão do empresário do Di Maria, porque a revista Colorado conversou com o empresário do Di Maria e falou sobre essa situação, e também quero te falar sobre o que que disse a direção do Internacional, né, o importante dirigente do Inter que falou também sobre essa possibilidade. Pois bem, o Rupa Blumendes, ele trouxe essa informação que o Inter vai tentar o Di Maria agora em junho. O Di Maria, ele tem contrato terminando agora na metade do ano, ele já pode assinar o pré-contrato e sair de maneira gratuita do Benfica, que é onde ele tá jogando por lá. Ele ia voltar pro Rosário Central, tava certo que ele ia voltar pro Rosário Central, tanto que no começo do ano, a gente pode lembrar que o nosso rival Grêmio tentou contratar, tentou conversar ali com o Di Maria, e o Grêmio ficou sabendo do Di Maria que ele tava fechado pra encerrar a carreira no Rosário Central, que é o clube do coração dele. Só que agora, nessas últimas semanas, o Di Maria, a família do Di Maria, né, ele, a esposa, os filhos, começaram a receber algumas ameaças lá na Argentina. E eles tão com receio de voltar agora na Argentina por todas essas ameaças muito fortes que ele recebeu. Não é uma ameaça qualquer, ele acabou sofrendo muitas ameaças lá na Argentina, e ele tá meio que com esse receio de voltar pro Rosário Central. Inclusive, outros jornalistas vêm falando sobre essa situação, que ele gostaria de encerrar a carreira dele no Rosário, mas já esteve muito próximo de fechar com o Rosário, inclusive um pré-contrato, mas agora esse novo fator deu a negociação, né, fez a negociação andar um pouco pra trás. Essa é a primeira situação, né, que ele estava perto do Rosário, mas em função dessa ameaça ele voltou a estar longe. O Benfica também quer renovar o contrato dele, porque o Di Maria tá jogando bem, né, apesar da idade, o Di Maria, inclusive agora nessa última data FIFA, fez um gol de falta, inclusive, no Amistoso com a seleção argentina. É um cara que tá jogando bem no Benfica, tá, antes que alguém pergunte, tá jogando muito bem por lá, e o Benfica quer renovar o contrato dele por mais um ano. Mas a tendência é que ele volte ao futebol sul-americano. E aí, segundo o Juan Pablo Mendes, o Internacional tem interesse na negociação desse jogador, tá? Qual que é a tendência, tá? Ele vai decidir a carreira dele depois da Copa América. A Copa América agora acontece em junho, e depois ele vai se aposentar da seleção argentina. Depois da Copa América ele se aposenta da seleção argentina, e aí ele vai decidir onde ele vai querer jogar. Se, por exemplo, vai ser pra encerrar a carreira dele, né, pra jogar um, dois, três anos no Rosário Central, e aí encerrar a carreira. Se ele vai renovar por mais um ano com o Benfica, ou se daqui a pouco ele pode vir pro Internacional com o clube que tá interessado nele, tá? Outra situação. O Di Maria, quando começou a jogar no Rosário Central, quando ele estreou, quando ele era das categorias de base do Rosário Central, e subiu pro profissional, e começou a jogar no profissional, sabe quem era o companheiro do Ângel Di Maria? Eduardo Cudê. Eduardo Cudê já era um dos jogadores ali, principais daquele Rosário Central, e o Eduardo Cudê conhece muito Di Maria. E pelo que a gente conhece do Eduardo Cudê, né, e por essa relação que esse jornalista tem, obviamente, porque ele sempre dá informações sobre o Eduardo Cudê, acredito que o Eduardo Cudê já deve ter começado a fazer aquela mesma situação que ele vinha fazendo com o Oscar, que é incomodar o Oscar. Assim também ele deve estar fazendo com o Di Maria, que seria incomodar pra falar de uma vinda pro Internacional, tá? Então essa informação, essa curiosidade, também tem que deixar muito bem claro, né, que o Cudê também é um cara que jogou junto com o Di Maria no início da carreira do Di Maria, lá na equipe do Rosário, tá? Agora, eu vou te trazer as duas versões que a gente tem. Primeiro, a do empresário dele, que é o Lisandro Pirosanto. Revista Colorado conversou com ele, e ele não desmentiu esse interesse do Inter, tá? O que ele disse? Por enquanto não tem nada definido. Vai seguir no Benfica, ou ir ao fim do contrato, vamos ver o que fazer. Então ele não quis nem confirmar e nem negar esse interesse do Inter. Só disse que não tem nada definido, que ele vai seguir no Benfica até julho, até o término do contrato dele, e depois disso ele vai decidir o rumo dele. Que é exatamente ali, vai jogar a Copa América ali, que é em junho, a Copa América vai terminar ali em julho, e aí ele vai decidir, por exemplo, aonde ele vai jogar, tá? Essa é a situação que eu tenho pra que o empresário dele falou. Outra situação também é sobre a direção do Inter, tá? E aí um importante dirigente do Internacional falou sobre essa situação e ele descartou, disse, ó, pode descartar o nome do Di Maria, tá? Então a versão da direção do Internacional é que o Inter não quer esse jogador, tá? Mas aí a gente vai com as duas versões, que a do empresário dele, que não negou esse interesse do Inter, né? Só disse que vai decidir o futuro dele na metade do ano, mas não descartou o nome do Internacional na parada. E a informação trazida pelo Diário Olé, por meio desse jornalista, que o Inter vai tentar esse jogador nessa janela de meio de ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!